Casamento é um negócio incrível, aliás, casamento é a única instituição que você consegue liberdade por mau comportamento, não é verdade? O cara casado há mais de 10 anos, chegou no médico, o médico fez os exames e disse O senhor fuma? Rapaz, eu fumo de vez em quando, né? O senhor bebe? Rapaz, bebe, eu também bebo assim, final de semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, feriado Tá, o senhor tem que parar de beber E o senhor faz amor? Rapaz, de vez em quando, quando a mulher não reclama de dor de cabeça Ah, o senhor tem que fazer mais amor, sabia? Que libera endorfina e realmente você vai conseguir sobreviver e ficar uma pessoa mais feliz Ah, é mesmo, médico? É Eu vou contar pra ela Foi pra casa, chegou lá em casa, a mulher já esperando E aí, querido, como foi o que o médico disse? Eu tava preocupada, sabia? A pai disse que eu tinha que fazer muito amor, que eu tava fazendo muito pouco E eu ia ficar bom se eu fizesse muito amor Ela disse, vala, que legal, então Até que, enfim, vai tirar as teias de aranha Ela correu, ele correu pra tomar banho Ela correu pra se arrumar toda Bordou aquela melhor roupa A melhor lingerie Se preparou toda Quando, de repente, ali, saindo do quarto Encontrou o marido já na porta e indo embora Ei! Ei, Francisco! Tu pensa que vai pra onde, bichinhos? Não viu, não? Que foi que o médico disse Que eu tinha que fazer muito amor E eu aqui? O que é que você me diz? Não tá me vindo aqui, não? Ô, Ruth, lá vem tu com esse negócio de remédio caseiro de novo, mulher Mas vocês sabem que no interior Essas meninas, quando indoida pra casar, não tem quem empate Ela fica doida, chega logo pra mãe Diz, mamãezinha Eu quero me casar Diz, mas minha filha Você agora que começou a namorar com esse rapaz Minha filha só tá com dois meses de namoro Já quer casar Vai conversar com seu pai Ela chegou, explicou a conversa pro véio O véio diz, minha filha, você já quer casar Dois meses de namoro Você conhece esse rapaz direito Conheci na festa Tava dançando, mas ele Tava Bem arrochadinho Bem arrochadinho Ele diz, não, não dá certo, não Esse escaba de festa Dança com toda mulher Pega toda mulher Papai, ele é meu território proibido Ele quer eu Ele disse que me quer Ele não quer outra pessoa Ele quer eu Pois tá bom, traga ele aqui Vou conversar com esse rapaz Se eu ver que ele é um caba bacana Eu faço casamento Menino, o caba já chegou Dando uma de gaiata Olha, meu sogro, véio Ele disse, não, não é assim não Vamos bater um papo Conversa vai Conversa vem Ele disse, ai, você tá gostando da minha filha Ele disse, tô gostando A bicha é bonita E naquela agonia toda Ele ficou meio nervoso Perto do véio Ele disse, meu sogro Eu posso ali dar só uma mijadinha O véio disse, vá Que aqui é casa de pobre Não tem banheiro não Lá naquele esfrando Vá de trás, naquelas latas Ele foi lá de trás O véio disse, eu vou é devagarzinho Vou olhar o tamanho do violão desse rapaz O véio foi no pé No outro, quando olhou ele disse Valeu, meu pai O homem é estribado Olha Isso não é um violão não Isso é um contrabaixo Olha, ele disse a véia Minha véia não deixa casar não Que eu vi O caba lá, olha É uma guitarra daquelas importadas Olha o conceito da mãe Ela quer casar, porra Ela quer aguentos Fizeram o casamento A festa bonita A lua de mel foi aonde? Na casa do véio O casal levou um litro de vinho Pra tomar dentro do quarto O véio disse, minha véia Vamos escutar a arrumação Do pé da porta Os dois encostaram no pé da porta O rapaz pegou o litro de vinho Ela pegou o copo Ele destampou Ela disse, amor Bote só uma coisinha O véio disse, já tá com medo Já tá com medo Eu não lhe disse, minha véia Ela tomou o primeiro copo Ela disse, amor Eu quero mais A véia disse, que medo Que nada rapidinho é mais Bebeu outro copo de vinho Aí ela disse, amor Ainda tem Ela disse, não tá nem na metade A véia disse, seis Dois minhas filhas morrem Eita, meu Deus Hoje ela morre E nessa arrumação toda Só ficou dois dedos de vinho Ela disse, amor Bote logo o resto Menino, o véio regalou o oi A véia também Ele disse, não Não vou botar esse resto em não Vou deixar pro seu pai Que eu gostei muito dele Menino, não vou botar esse resto em não A véi fordi Meu Deus É tudo